A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão solene no município de Ponte Serrada. A sessão, proposta pelo deputado estadual do PSDB, Marcos Vieira, e aprovada por unanimidade pelos parlamentares, foi para comemorar os 65 anos de emancipação político-administrativa do município. Ponte Serrada é um desses municípios que, ao completar 65 anos de emancipação político-administrativa, já deu muito de si para o desenvolvimento e o agradecimento de Santa Catarina. São diversos municípios que completaram 60, 65, 70 anos. E a Assembleia Legislativa, mais do que justo, mais do que legítimo, tem que homenagear esses municípios. Nas pessoas dos seus ex-prefeitos, dos ex-vice-prefeitos, dos vereadores, que muito trabalharam para o engrandecimento, não só da região, mas para o fortalecimento, sobretudo, de Santa Catarina. Santa Catarina é um gigante, conhecido mundialmente, fruto do trabalho da nossa gente, que mora nos pequenos e médios municípios. Para vocês terem uma ideia, mais de 220 municípios de Santa Catarina tem menos de 20 mil habitantes. Então, a nossa força motriz, a nossa força de trabalho, ela está concentrada, basicamente, nos pequenos e médios municípios. E a região do Grande Oeste é onde se concentra a maioria desses municípios. Então, por isso que propus, vou continuar propondo e faço questão de vir aqui, em nome do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, presidir essa sessão solene na cidade de Ponte Serrada, aqui no Clube Amoré, para comemorar os 65 anos de emancipação política administrativa de Ponte Serrada. Durante a sessão solene, foram homenageadas personalidades e autoridades que fizeram, e que ainda fazem parte da história de desenvolvimento de Ponte Serrada, um município que tem pouco mais de 11 mil habitantes. No total, foram 54 homenageados durante a sessão solene, que aconteceu na Associação Atlética Amoré, no centro da cidade. A gente sempre observa que Ponte Serrada teve um destino muito bom, e esses 65 anos dela foram sempre cobertos de amizade, de tranquilidade, de paz, e, politicamente pensando, sempre juntando os blocos, fazendo força para o bem, para o desenvolvimento econômico, social, e para dar sempre continuidade a um progresso, para que todos nós tenhamos uma melhor condição de vida. Vem a calhar, eu acho que é uma coisa diferente, acho que o nosso município nunca teve um momento tão importante como esse, então eu acredito que, para as famílias de pessoas que já nem estão entre nós mais, vão ser homenageadas porque fizeram parte, e de uma forma ou outra ajudaram o município a crescer, se desenvolver e ser o que é hoje. Um momento muito importante, o meu reconhecimento ao presidente Mauro de Nadal, ao proponente, à Câmara de Vereadores e ao proponente na Assembleia, indicando, então, para fazer esta homenagem alusiva aos 65 anos de emancipação, deputado estadual Marcos Vieira, que foi o proponente. A eles o nosso reconhecimento, a toda a Assembleia Legislativa, a todos os deputados estaduais, a mesa diretora, enfim, a todos, que ajudam a construir a história do Estado de Santa Catarina, e, consequentemente, a Ponte Serrada sempre estando presente aqui nas nossas diversas ações. Logo após a sessão solene proposta pela LESC, a Câmara de Vereadores de Ponte Serrada também realizou uma sessão, onde o deputado estadual Marcos Vieira recebeu o título de cidadão honorário de Ponte Serrada. A Câmara de Vereadores de Ponte Serrada A Câmara de Vereadores de Ponte Serrada